O caso de família vai voltar à grade? Como assim? Antes de eu te contar, eu preciso pedir um negócio pra você. Calma, não é Pix. É melhor que Pix. Eu preciso da sua inscrição. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações, gente. Eu tô rumo aos 15 mil. Se eu já bateu os 15 mil, tô rumo aos 16. Se eu já bateu os 16, tô rumo aos 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, enfim. É infinito, amor. Aqui não para. Se inscreve aí, ativa o sininho e vara entender melhor sobre essa volta. Meu Deus, a Cristina nunca abandona o caso de família. Isso é incrível. A SBT vai lançar dentro do Tá Na Hora uma versão menor do caso de família, onde a Cristina vai receber um popular que passa por algum problema. Gabriel Vark, ou seja, o caso vai virar um quadro, né? Porque o SBT deve ter os direitos ali. Inclusive, o caso de família é outro programa, né? Uma outra opção pra própria Cris Flores apresentar. Eu acho que a Cris daria muito bem no caso de família. Antes dela sair do Vá Focalizando, eu já tava cogitando isso também. Enfim, gente, né? Eles vão desperdiçar uma ideia tão boa, né? Um programa que já tá um tempo bom, já descansado, né? Como um quadro. É ruim? Não é ruim. Mas eu acho que vindo pra Cristina... Gente, a Cristina já apresentou isso durante, sei lá, 14 anos. Já chega, sabe? Dá um descanso, sabe, Cristina? Também a Cristina tem que superar. A Cristina sempre parece que quer a volta do caso, sabe? Supera, supera. Eu sei que foi gostoso fazer isso, mas às vezes a gente precisa deixar as coisas pra lá. Aproveita o que tá na hora. Inclusive, a Cristina tá muito confusa no Tá Na Hora, gente. Muito perdidinha. O Marcão tá segurando aquele programa que a Cristina... Ou a Cristina tem que voltar pra realidade. Eu sinto que ela tá um pouco perdida. Não acho que a Cristina tá apresentando mal de forma alguma, mas eu sinto que ela tá perdida. Mas também, gente, né? O programa acabou de estrear e ela passou muito tempo afastada desse tipo de formato. Ficou muito... Acho que ainda... Talvez por isso que vão trazer o caso. Pra meio que ela... Ela voltar ao chão. Porque meio que ela tá um pouco perdida. Tá um pouco, né, assim, aérea. Isso é ruim pro programa. Passa uma sensação pro público de uma falta de preparo. Então, eu queria muito que o casos voltasse com a Cris. Então, que o casos fosse voltado, talvez, de novo, pra Regina Vopato, no Chega Mais. Alguma coisa assim. Sabe o que eu acho que é um quadro muito bom, né? Pra esse tipo de programa. Como o Chega Mais. Uma coisa ali. Até mesmo que tenha esse negócio do dilema da Regina, né? Seria interessante. Vocês provam essa ideia ou não? Me contei aqui. Essa semana eu tô com bom humor. Vocês estão percebendo que eu tô gravando as cabeças. Tudo com bom humor. Tem semana que eu gravo aqui só Jesus. Meus amores, muito obrigado pela sua companhia. Me conta aqui embaixo o que você acha disso. Ou se você acha interessante a ideia que eu falei da Cris. Ou então você acha interessante ser um quadro mesmo. Me conta aqui embaixo alguma coisa. Um big beijo. Vamos vocês. A gente se encontra em breve. Bora contar nos três, Vá, de se falar juntos? One, two, three. Vamos lá, Marcelo. Tchau!